Vem, por favor Se outra vez perdoa meu penance, vá Juro, amor, que nunca mais fazer você chorar Sei, eu errei, disse coisas tão ruins Sem pensar que fosse lhe ofender E deixar você magoada assim Esse amor me faz viver Você nasceu pra mim Quero te amar e ser amado, meu bem Fazer o mundo só pra nós Quero dizer palavras lindas de amor E ouvir da sua voz E pra sempre ser feliz Sei, eu errei, disse coisas tão ruins Sem pensar que fosse lhe ofender E deixar você magoada assim Esse amor me faz viver Você nasceu pra mim Quero te amar e ser amado, meu bem Fazer o mundo só pra nós Quero dizer palavras lindas de amor E ouvir da sua voz E pra sempre ser feliz Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim